O presidente americano Barack Obama visitou nesta sexta-feira o Museu do Holocausto Yad Vashem em Jerusalém, acompanhado pelo presidente de Israel, Shimon Peres, e pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Dedicado à memória do genocídio praticado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, quando pelo menos 6 milhões de judeus tiveram bens expropriados, foram deportados e mortos, o museu é um enorme arquivo sobre o tema. Com um ar solene, o chefe de Estado americano prestou homenagem às vítimas. Seguindo a agenda da viagem de três dias pelo Oriente Médio, Obama ainda visitou a Igreja da Natividade em Belém, na Cisjordânia. O percurso até a cidade teve de ser feito de carro por causa da tempestade de areia que atingiu Jerusalém, impedindo que os helicópteros decolassem. A programação do presidente americano ainda inclui uma reunião com o rei da Jordânia, Abdullah II, em Amã.